Olha só, bolinhas de chocolate. Daqui a pouco a gente vai lá no pavilhão tomar café da manhã. A gente só vai esperar o pai Nico ficar pronto, ok? Ok, pai, Will. Legal. Hoje no café da manhã a gente vai ter panquecas coloridas, salvo frito. Pai, Will, a gente não quer comer café da manhã hoje, a gente quer comer McDonald's. 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 Desde quando vocês sabem o que é McDonald's? O pai Nico deu pra gente ontem de madrugada. A gente tá fazendo coleção dos brinquedinhos. Ah, o Nico, Nico de Angelo, apresentou McDonald's pra vocês. Nico de Angelo. Calma, amor, eu tenho que colocar roupa. Ou você quer me ver sem camisa? Nico de Angelo, você apresentou McDonald's pra eles ontem de madrugada? Eita. Ferrou pro pai Nico. Nico, qual que foi o nosso combinado? Já que eu não sou saudável, pelo menos meus demônios exteriores têm que ser. E você apresenta McDonald's pra eles? Só se vive uma vez? Normalmente. Ah, Nico de Angelo do Céu, o que eu faço com você? Ah, é. Dá muito amor e carinho. Amor, seria uma péssima hora pra ela falar que eu apresentei miojo pra eles também? E a gente amou miojo. Miojo, miojo, miojo. Ai, do céu, eu vou ter um treco. E aí, eu vou ter um treco. E aí, eu vou ter um treco.